História do servidor municipal, tá vendo nas imagens, ó, lembra que ele foi preso pela guarda municipal? Acusado de estar dirigindo embriagado, teria desacatado ali os guardas, xingado ali também os GMs. Ele passou por audiência de custódia e foi, sabe o que? Sabe o que aconteceu com ele? Vamos ver na reportagem? A Idelemes, de 59 anos, deixou a carceragem do centro de triagem na companhia do advogado. O servidor da prefeitura de Londrina havia sido preso na segunda-feira pela guarda municipal. Ele foi autuado por desobediência, desacato e embriaguez ao volante. O servidor público não precisou pagar fiança. Ele apenas terá que comparecer no fórum, se for chamado, e terá que avisar a justiça caso molde de endereço. A defesa agora pretende, nesse inquérito que está tramitando, fornecer elementos para que consiga demonstrar a veracidade das informações prestadas pelo servidor público que foi preso. Segundo a GM, a Ide foi abordada após furar o sinal vermelho na Avenida Leste-Oeste, centro de Londrina. Ele não teria respeitado a ordem dos agentes e tentado fugir, o que foi relatado em depoimento por um dos guardas que atendeu a ocorrência. A gente ficou naquele diálogo há bastante tempo. Ele fechando o vidro, descendo, abriu uma aresta para conversar com a gente, falava que não ia conversar, não queria se identificar com a CNH, com a habilitação. Começou a gente em trânsito, eu pedi para ele se identificar como condutor habilitado. Ele apresentou bastante nervosismo, ofertei o etilombo para ele lá no local também. Ele começava com falas desconexas, não queria descer para fazer o etilombo, negava. E aí, bastante nervoso, com olhos vermelhos. Aí, ele desceu o vidro uma hora que a gente estava tentando dialogar com ele, depois de muito tempo. E a gente conseguiu abrir a porta do veículo, ter acesso à maçaneta na parte anterior, abriu e retirou ele do veículo. Utilizamos de força para poder tentar conter ele. Não foi necessário jogar ele no chão, nem usar o jeno. A gente conseguiu mobilizar o braço dele, levar para a viatura no camburão e trouxemos aqui para o senhor. A ID trabalha no setor de fiscalização da Secretaria de Fazenda. É funcionário público há 37 anos. Os guardas disseram que ele teria feito ameaças se valendo do cargo que ocupa. E ele começou a se identificar como funcionário da prefeitura, advogado e contador. Ele falou que a gente era um monte de p***, ele pagava o nosso salário. E falou também, posteriormente, que ele iria ligar para o Marcelo Pelinage para poder p*** a vida lá no local. Dentro do carro de luxo do servidor, foi encontrada uma garrafa de uísque pela metade. Mas ele negou que tivesse bebido. Os agentes afirmaram ao delegado que ele não quis fazer o teste do bafômetro. A gente ofereceu lá no local para ele e também ofereceu aqui na delegacia. Os dois. E ele negou os dois, né? A defesa de ID contesta as informações. Desde o início, ele mantém a mesma versão apresentada, né? Que ele foi abordado ali de forma excessiva diante de uma fechada de trânsito que ocorreu por conta da falta de sinalização. Onde ele advertiu o guarda municipal e ocasionou tudo isso que aconteceu. O servidor não quis gravar entrevista. Ele só mostrou o olho avermelhado que teria sido uma das justificativas na autuação para indicar que estaria bêbado. Infelizmente, né? Houve um excesso ali, né? Acho que houve uma certa discussão e extrapolou um pouco os limites. Tanto da abordagem ali em si, né? Mas que poderia ter sido resolvido ali com calma. Meu cliente em nenhum momento tentou carterar ninguém. Simplesmente se apresentou quem ele era, né? De onde ele trabalhava. Pra quê? Pra saber que ele não era um bandido, né? E diante da forma como foi abordado, ficou com medo de sair do veículo. Dezoito e cinquenta e nove. Eu vou repetir o que eu disse ontem. Eu não tenho dúvida que se ele tivesse descido do carro, apresentado a documentação, não teria acontecido nada disso. Não teria acontecido nenhuma discussão dessa forma. E o que os guardas relatam não é o que ele fala depois que vai pra delegacia, né? Ele teria xingado os guardas, teria avançado na tentativa da abordagem, estaria com bebida alcoólica dentro do carro. A versão é completamente diferente do que os guardas municipais passaram.